Dança do ventre da barriga? Será que isso é mito? Será que é verdade? Será que quem pratica dança do ventre fica com uma pochetinha a mais? Você vai descobrir hoje. Olá, meu nome é Patrícia Cavalcante. Eu sou professora de dança do ventre, profissional de educação física, especialista em ensinar dança do ventre. Sei que você precise sair de casa para aprender, elevando a sua autoestima. Minha missão de vida é te ajudar a internalizar a dança do ventre, de forma que você consiga dançar naturalmente, qualquer música que tocar em qualquer lugar. Hoje o tema é um pouco polêmico. E eu recebo essas perguntas praticamente todos os dias. De alunas, de pessoas que têm vontade de praticar, de pessoas que me seguem. Direto, muito. E eu não sei exatamente de onde surgiu esse pensamento que uma atividade física como a dança do ventre poderia, por alguma razão, dar a barriga. E eu tenho que dizer primeiramente para vocês que não tem fundamento científico que diga que ela dá barriga. Não existe, não há. Nem os exercícios, nem... A dança do ventre, ela tem justamente o efeito oposto. De fortalecer o abdômen, de reduzir a pressão abdominal, de trazer os órgãos internos para dentro. Ajuda a cuidar da diástase também. Trabalha transverso do abdômen, oblíquos abdominais, trabalha toda a musculatura abdominal. E também ajuda a afinar a cintura. Talvez você esteja com receio de fazer dança do ventre porque você está com medo de parecer o seu barriga. Lembra do seu barriga, do Chaves? Isso não vai acontecer. Nem uma barriguinha, nem uma pochetinha, nada. Pode ficar tranquila. Eu, creio eu, tá? Isso é alucinação minha. Que tenha surgido esse mito de que dança do ventre dá barriga porque, por ser uma dança tão democrática e aceitar todos os tipos de corpos, é uma das danças que você vê mais gordinhas dançando. É uma dança que a pessoa não precisa esperar emagrecer para fazer. Nem para se apresentar. Até porque se você for num evento como o Mercado Persa, como um evento grande de dança do ventre, 50% das pessoas que estão no palco estão com o corpo... 50%, 60%, tá? Estão com o corpo imperfeito, segundo, sei lá, a sociedade, né? Segundo as revistas, segundo a moda. E não importa. Por quê? A dança do ventre, ela é tão democrática, mas tão democrática, que ela vai dar um primeiro lugar. Um exemplo, numa competição. Para quem é gordinha, e vai dar um primeiro lugar para quem é magrinha. O corpo, o formato do corpo, nada tem a ver com a técnica, com a dança, com a expressão, né? Então a gente vê corpos de todos os tipos na nossa dança. E talvez por essa razão, as pessoas tenham esse receio de que a dança do ventre pode dar barriga. Também tem outro detalhe. Antigamente, nos Emirados, né? Era mais bonito uma mulher mais cheinha, que preenchesse toda a cama. E talvez por essa razão, né? Que tenha surgido esse mito, esse receio, esse pensamento de que a dança do ventre, por alguma razão, pode dar barriga. Mas olha, se você está querendo praticar a dança do ventre, ou se você já pratica, pode ficar tranquila. Não vai ser a dança do ventre que vai dar barriga para você, tá? Comer besteira, dá barriga. Dançar para o marido, pode ser que dê barriga. Porque aí, depois de nove meses, você vê o resultado. Pois é. Mas de resto, não. Vai ser justamente o contrário. Além de ser uma atividade gostosa e prazerosa, tipo como comer chocolate, que é prazeroso, que é viciante, você vai criar hábito de fazer. E esse hábito vai fazer com que você afine aos poucos a sua cintura, que você perca gordura de todo o corpo e ganhe um pouquinho de massa magra. A prática diária, tá? Não é só fazer uma vez e pensar que vai ter milagre, não. É estar todo dia fazendo, todo dia praticando, fazendo bastante, praticando bastante. E é isso. Basicamente, dança do ventre, não da barriga. Isso é um mito. É quase que uma crença popular, mas não da barriga. Você pode ficar tranquila, pode praticar à vontade, pode fazer à vontade. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o teu like. Clica no botão de inscrever-se, pra você se inscrever no canal e receber depois vídeos que eu posso trazer aqui pra você de prática da dança do ventre, de, enfim, mais informações sobre dança do ventre. Deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pro YouTube te notificar toda vez que tiver um vídeo novo. Um beijo grande. Tchau. 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 Tchau.